Fala galera do canal Hooligans, tudo tranquilo? Mano, zé game, fala com vocês, é o Hooligans, estamos aí pra fazer mais um vídeo Na verdade, a gente tá sumido, eu tô ligado meus queridos Que eu fiquei um tempo aqui sem fazer vídeo pro YouTube, mais ou menos uma semana e meia Vocês devem estar com saudades aí das plays que a gente fazia aqui, das livezinhas e tal É porque eu tava me dedicando só pra Twitch, pra TwitchTV barra Hooligans O link tá na descrição aí se vocês quiserem ver o meu trabalho por lá Só que eu tô tentando montar um cronograma pra mim Que vale a pena eu, tipo, fazer as duas plataformas ao mesmo tempo, entendeu? Eu já dediquei muito do meu tempo, anos aqui no YouTube Conquistei uma galera da hora, um pessoal bacana pra tá aí sempre assistindo os vídeos Pra, tipo, trocar uma ideia, o pessoal que entrou no Discord, eu só agradeço vocês E, mano, não dá pra deixar tudo isso que a gente conquistou Porque, tipo, eu falei que conquistei, mas é graças a vocês que a gente tá aqui É graças a vocês que a gente já passou de 7k de inscritos Muito obrigado, galera, vocês são foda demais E a gente vai só aumentando a nossa meta Eu não vou desistir dessa plataforma O YouTube tá só melhorando, cara A gente liberou recurso de comunidade aí Não sei se vocês perceberam A gente consegue colocar sugestões de vídeos, trocar uma ideia O pessoal vai lá, a gente bota uma mensagem O pessoal comenta aí embaixo Tá muito da hora a plataforma E, tipo, na Twitch eu sinto que eu não tô me adaptando Tão legal quanto eu deveria Eu tô fazendo live lá todo dia Pelo menos das 5 às 9, 10 horas da noite Ou então das 9 da noite às 3 horas da manhã E eu sinto que eu não tô me adaptando legal A esse ritmo de live Ou seja, eu acho que eu sou mais YouTuber do que streamer E eu pretendo dar uma ênfase Um foco bem bacana Do meu trabalho aqui pro YouTube Porque eu acho que é aqui Que a mágica vai acontecer Então, vamos continuar firme e forte no trabalho aí Esse vídeo é um vídeo do Mage Que a galera sabe que eu tava jogando no stream lá Que ele era um orc, tava na Horda Só que eu transferi, meus amigos Eu transferi tudo que eu tinha pra Aliança E excluí todos os personagens que eu tinha na Horda Tinha um Paladino 113 Que era bem bacana também Foi removido, rodou Agora a gente vai jogar na Horda Na Aliança, beleza? A gente vai jogar na Aliança E foi a Aliança Vamos focar na galera aqui Que tá comigo aí Tá fazendo o corre E, tipo, nesse tempo que eu fiquei upando o Mage lá Eu senti falta de jogar com o pessoal Então, vamos focar nessa galera aí, beleza? É, outra coisa também Eu queria agradecer muito ao Churrascar Ao Jordan Ao pessoal da Horda que me ajudou a upar lá Tipo, foi muito bacana O pessoal me chamava Me botava no grupo Me carregava pra fazer as coisas O Iedão O Iedão também me deu uma moral foda lá Tipo, pra fazer a minha primeira Mítica 0 E agradeço a todos vocês Se vocês quiserem jogar comigo na Aliança também As portas estão abertas É só criar um char Nem que seja level 1 Eu crio lá A gente joga um pouquinho, beleza? Manos Então, bora pro vídeo Desculpa o Javá aí Mas eu precisava falar isso com vocês Tipo, tá entalado É que eu precisava dar um norte Do que eu quero fazer da minha vida O que que... Tipo, onde que eu quero trabalhar Tá? Então o YouTube vai ser sim Um dos focos Eu vou fazer pelo menos Uma ou duas lives por semana Na Twitch só Eu não vou focar mais todos os dias Fazendo só stream lá A gente volta pra cá E volta com força total Trazendo vídeo de curiosidade Fazendo vídeos de brincadeira E fazendo umas plays aí Então vamos dar uma olhada no meio De como é que ele tá E vamos ver a rotação Tipo, como que eu deixei Meus talentos e tal Pra quem For uma pessoa nova aí Tiver criando um char Já dá uma olhada E fala Ó, esse aqui Pode ser que eu goste Beleza? Então vamos lá, manos Vai pro vídeo Bora Galerinha, então Esse aqui é o menino Olha como é que ficou Eu já dei um transmogzinho Nele na aliança aqui Porque na hora As ombreiras eram vermelhas, né? E aí Ó como é que tá A nossa conta agora Vou mostrar pra vocês rapidinho Temos aqui o nosso Main, Main, Main Que tá com todas as reputações A gente tá jogando Ele tá 360 de level O Mage Ele tá 335 de level A gente vai subir isso aí A gente vai pegar uns 360 também Porque, cara Mage Frost É muito foda É o Caster Tá ligado? É muito foda É muito foda, mano Não tem nem base A gente tem O Guerreiro, né? Pro meu Guerreiro eu jogo de tanque Isso aqui é só pra quebrar um galho Às vezes quando precisa Porque eu não jogo muito mais com ele A Jabbers Eu vou terminar de upar ainda Frozen Cat Ele tá parado no level 80 Vou ter que ter uma coragem De Jó Pra poder upar E tem esses outros Level 52 aí também Level 50 O Paladino Tank O Iron Hullie Que eu tô upando também De Healer Aí a galera que for jogar comigo Já tá ligado mais ou menos Quais são os meus outs E como que eu tô Caso vocês precisem de ajuda Ou caso vocês querem jogar junto Uma hora aí É só me chamar Falar Eu tenho um char no level tal Me manda mensagem no Discord O link tá na descrição Que a gente upa, beleza? E aqui, ó Vou mudar de reino Só pra vocês verem Que não é Jabal Que eu falei Não é mentira Aqui, ó Azaralon O servidor tá completo Eu não consigo nem entrar Você é lotado Você pode resultar No problema do jogador Tem que escolher o servidor Sim Conectou no servidor Não sei nem se vai conectar Conectou Não tem mais Ei, tipo aí Já pede pra gente criar O nosso primeiro char Porque, né Acabou-se que era doce Quem comeu Arregalou-se Vamos lá Eita porra O que eu fiz aqui Eu fechei o jogo Meus amigos Cara, quanto cara é burro Não tem Não tem o que salva, né Não tem o que E assim Esse vídeo aqui Eu queria muito Falar pra vocês O que eu tô sentindo Com relação a trabalhar Na Twitch Trabalhar no YouTube E eu acredito que Se a gente mesclar os dois Vai ser bem bacana Então eu vou mostrar Como que tá meu mage Mano Porque vocês vão ver Ele muito por aqui Muito, 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 muito E aí a gente vai trocar Um pouquinho de ideia Sobre a rotação Sobre os talentos Eu quero mostrar pra vocês O dano que ele tá dando Tipo numa mítica zero Porque meu level é 335 Então não é aquela coisa Meu Deus Como se tá forte esse mage Mas eu consigo bater Meio que de frente Com o DH ali Que o DH ele é full focado Em dano em área, né Vocês estão ligados Quem joga de DH aí Tem aquela salva view Tem a parada das lãs Que o Morbius tava falando Comigo que dá um dano Violento também Então eu vou joinar aqui Vou tentar entrar Numa mítica zero E a gente vai fazer Essa mítica zero E vamos trocar um pouco A ideia a respeito De rotação, beleza, manos? Então é isso aí Ah, antes disso Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá meus talentos Aqui Aí os professores de plantão Se vocês acharem Que tem alguma parada Que eu posso melhorar aqui Vocês já me mandam também Nos comentários Que vai ser bem bacana Eu quero deixar esse mage Aqui fino E eu tô ligado Que tem gente aqui No YouTube Que manja demais Da classe Então galera É isso aí Manda sugestão Que eu vou adorar ouvir vocês Vamos ver aqui Os talentos Mano, o talento A nova de gelo Que eu achei bem bacana Porque eu posso congelar Os inimigos É mais uma forma De eu congelar eles Pra poder bater Às vezes eu coloco um orb Na cabeça deles E eu quero que eles Fiquem posicionados Dentro do orb Então eu toco orb E congelo E tipo Quando alguém tenta correr De mim É uma excelente opção Sem contar Algumas skills minhas Quando o inimigo Tá congelado E eu causo mais dano Então aí tem o inverno Você não pode avocar Seu elemental de água Esse aqui eu não achei Viável por enquanto Sempre que tenta Congelar um orb Você recebe Congelar Alimentando Você tem dano mágico Esse aqui dá um buff Em ti Mas acho que essa aqui É muito mais utility Cintilação É o teleporte Vai um pouco mais longe Que eu coloquei Durante o combate Energia mágica Flui em você Esse aqui ele fica aumentando E diminuindo O tipo O meu Eu acho que o meu haste Chegando a aumentar 20% O dano E depois caindo pra 4% Bom Bom pra caralho Tipo Aí quando se coincidir O seu burst de dano Com aquele aumento ali Vai aumentar um pouco mais Seu dano Vai ser bem da hora A seta do ebano Tipo Me falaram Muito É essa aqui A seta do ebano É Ah tu ligado É essa aqui Essa aqui cara É pra fazer Procar o flurry Flurry que chama Quando você usa ela No inimigo Tipo Ela demora um pouco mais Pra você castar Mas é bom você combar Ela com a veia gélida Que acelera um pouquinho O seu lançamento de feitiços E por exemplo Você usou ela E já usa O congelamento do pet Que eu já deixei ele na barra Aqui ó Por exemplo Eu tô castando E eu já taco O congelamento do pet Em área Pra Pra essa skill Dar o dobro de dano Do que ela dá Porque o inimigo congelado Ela bate mais É uma das que eu falei pra vocês Outra coisa Bem bacana Mano Tipo Ela procou Flurry Quando você tiver No level máximo Você tiver esse punhal Glacial aqui Tipo E ativar Ele vai procar Quando você tiver Cinco stacks Da seta de gelo Vai estacando Os negócios Na sua cabeça Aqui E quando você tiver Cinco stacks Ela proca Elas juntam Todos em um punhal E ela dá uma pancada No cara Se você der Essa pancada E usar O proc do flurry Também Que é o ímpeto Tipo Vai dar um crítico Muito bacana Ontem eu tava jogando Com o Morbils Eu cheguei a critar Cerca de Quanto que foi mesmo? 103k Tipo 103k Numa skill Com 335 de leve Tá branquinho aqui Tá uma merda Imagina isso Eu já vi Nego em vídeo Que ele tá 190k É dando pra caralho Aí por exemplo Aqui o que eu uso? Todos os seus efeitos Enregelantes Reduzem mais 15% De velocidade De movimento do alvo Esse aqui é bacana Porque tipo Você vai tacando Magia de gelo Em cima dele E o bichinho Vai ficando só lá Câmera letta Isso aqui Pra você enfrentar Paladino Guerreiro Classe melee É uma delícia É sensacional Até um Quando você pega Um druida Um druida Feral também É muito bom Porque tipo Você vai congelando O cara Ele não consegue Pular em você Aí ele dá aquele Blink Que ele tem Você só aperta o R Que eu deixei setado Do a nova congelante Teleporta pra longe Já viro pra ele Já caço seta de gelo De novo Pra ele continuar tomando slow Congelo Taco orb Taco meteoro De pegasus E essa Ou essa chuva de meteoro Aqui dá um dano Cara é um AOE muito foda Dá muito dano Por isso que eu coloquei ela Não A chuva congelante Que é o orb congelado Faz com que a nevasca Cai imediatamente Assim que eu boto o orb Cai nevasca Isso aqui eu aumento Meu AOE Mas não custa nada Eu castar uma nevasca E o orb Cara o cometa de pegasus Aqui o bagulho É louco Cai muito Muita pancada Muita treta E o punhal glacial A dúvida aqui É sempre se a gente usa O punhal glacial Ou o raio de gelo O Jordan tava trocando Uma ideia comigo Nas lives aí Ele me falou que No nível que ele tá Ele tá acima de 2.400 De ponto de pvp Ele usa o raio de gelo Porque o raio de gelo Tipo ele vai só É um cast né Tipo só que aqueles Cast decrescente Que vai rapidinho E quando tá chegando Próximo do final Ele dá muito dano E por exemplo No pvp Os cara vê você Castando o punhal glacial Pode ser que demore muito tempo E aí chega alguém Te dá um interrupt Sempre tem aquele rug Filha da mãe Que vai chegar e te dar Uma pancadinha E você vai ficar stunado E vai dar merda Beleza? Manos esses aqui São os talentos pvp O medalhão Of course Free congelante O dano do orb Congelado aumenta Em 10% Do feitiço Agora você pode ser lançado Em um local Com o raio 40 metros É isso aqui ó Ah não Aqui não deu certo Mas tipo Você viu que na dg Geralmente eu aperto O orb vai em linha reta Assim Mas quando eu tô no pvp Eu aperto Ele aparece uma área De seleção Tipo essa aqui ó E aí eu consigo Colocar o orb Ali por exemplo Mas isso aqui Foi o congelamento do pet Na verdade foi a nevasca Mas tá bom É... Você vê que os dedos Já estão acostumados Com essas skills Nem acertam Eu vou colocar uma Vai outra Outra parada aqui Que eu coloquei Foi o escudo temporal Porque quando eu ativo Esse escudo Enquanto os caras Estão batendo em mim Se eu sobreviver Ele cura o tanto Do dano Que eu tomei Deixa eu ver se é isso mesmo Envolve o seu escudo temporal 100% de todo o dano recebido Enquanto estiver Será restaurado instantaneamente Quando o escudo acabar Isso aqui é o seu survival Mano Junto com o orb Congelante É o que vai te dar Aquele sustain na treta E por eu ter escolhido O Elf Caótico Eu ainda tenho essa habilidade aqui Porque eu posso clicar Duas vezes nela Pá Eu dou um teleporte E aí eu já venho com o blink E aí eu já fico saltando Que nem saci pererê E já colangelo o cara E tipo assim Eu to gostando muito De fazer pvp E vai ser um dos focos Então eu tenho que Me habituar As skills ali E eu coloquei Esse aqui também Porque ele é aquela skill Que ele rouba Um dot do inimigo Então esse talento pvp Que ele vai e rouba todos Ele tem 30 segundos de cooldown Mas ele rouba todos os feitiços Do enemy Não sei se é viável Eu ainda vou estudar Essa opção Mas tá bacana Beleza? Vamos ali fazer uma Mítica zero E a gente já volta Então mostrando Como que funciona a rotation E o Délio Beleza? Não sei se eu vou colocar A Mítica inteira Porque o vídeo já foi bem longo A gente vai colocar umas tretas Aí pra vocês verem Como é que tá Beleza? É dois Infelizmente a gente não conseguiu Fazer uma que não seja Mega Mina Então vai ter que ser A Mega Mina mesmo Mega Mina Mega Mina é da tristeza Cara, essa DG aqui Toda vez faço ela Não é possível Preciso de um alto É, ela te persegue É, foda Mas olha lá O que eu falei pra vocês A respeito do Ii, tá aqui um bicho Que já comecei a fazer Na merda Eita aí Aquele rabo, né Não foi Aí você tá ligado Que não fui eu, né Parceiro Ah, não foi Esse não foi não Esse aí não foi não Eu puxei o da frente Fudeu, viado Fudeu, fudeu, fudeu Tá de boa, tá de boa Eu tô preso Eu também Eu tô preso Eu também O bagulho é louco, fi Daniária é a bunda Ai Desnorteado Pô, mas é sério O Awe do Maze É meio quebrado Não, os caras Tão falando que o Maze Vai diminuir isso aí Assim, espera Eu dei um TP aqui Pra bater na bundinha dele Pá Nossa, me senti mó triste Eu não tenho esse teleporte Cara, o teleporte é muito bom, véi Porque tipo, eu tô castando uma skill E aí, o que que eu faço? Eu Olha lá, o cara falou My bad Eu tô castando uma skill O cara Tá com um dano em ar Alguma coisa que eu tenho que sair Eu teleporto E ele não cancela o dano Isso é ótimo Não, isso é Eu nunca joguei de Maze Então eu não sei muita coisa Mano, como você joga de druida Eu acho que você ia curtir o Maze, véi Eu tô curtindo horrores Tá muito bacana Eita, parece que gastou um Maze que eu tenho que estar Um nível bem baixo Que level que ele tá Se você quiser A gente upa ele qualquer hora Ó, vamos fazer a rotação aqui, galera Vamos pegar um bagulho Ó, já procou os dois Ó, eu já vou dar o punho É, ia, né? Ia Vamos lá, vamos usar o punho É o seguinte, eu vou esperar É, vir o próximo patch E upar um pouco de alt Pra quê? Pra upar alt? Sim, o próximo patch Vai reduzir, né? Isso aí vai ficar bom demais Ó lá, eu botei o talento Que aparece a zerita No meu pé O trait Aí eu fico achando Que é dano dos inimigos, véi E saio Vamos procar aqui a parada Vamos usar o... Oveias gélidas Agora eu vou usar a magia Vamos ver quanto que vai critar Pá É, não foi lá aquelas coisas Mas Deu um dano bom Tem outro mago gélido aqui Que tá dando um buy em mim, né? Faz sentido Cara, essa DG aqui O ruim dela é que é uma gemessão Geralmente em outras dungeons Eu não percebo não Mas essa aqui Ai, caralho Eu achei que eu tinha Montador Orb no lugar errado Quando eu não sei a mecânica Quando você não sabe a mecânica? Qualquer coisa que eu vejo no pé Eu saio correndo É, não É, exatamente Esse é o sentimento Cara, agora eu tô Acho que primeiro DPS aí, hein? Porque... Houve uma falha aqui no teclado Queria falar nada não, hein? Eu quero 370 de level, galera Eu tô 330 O meu DPS chega perto Mas é que é ué, né? É que o monitor tá desligado aqui Mata aquele boneco lá pra ele não pegar o robô Tem que dar stun nele Tem que dar stun nele Calma, congelei Vai Mais um Boa Joga muito, Mecanics Cara, eu nasci pra ser mage Fala aí Esse bagulho aqui tem muito CC, velho Ele tem muito CC Cara, quando a gente for fazer O descanso do rei lá Vai ser muito bom Pô, mano Rexona aí Rexona? Por quê? Não te abandona? Vai, meu filho Proca O foda é esperar o proc, mano O foda é só esperar o proczinho Ó, agora Você já testou outros mages pra fazer gancho? Sem seu frost? Eu já testei o arcano, mano Mas o arcano ele tá tipo 3 skills, tá ligado? Tipo Bagulho de ficar queimando mana Não é muito comigo, não Tentei jogar de fire O fire ele tá meio ruim pra pve, mano Mas pro pvp eu acho que ele ainda tá servindo 49k, velho Viram? É porque não era boss Eu acho que não gritou lindamente Eu acho que se eu tiver com a distorção temporal Grita mais Foi o punhal glacial, né? É O punhal glacial quando o ploco Ploca Quando o ploco flurry é muito dano Vem Vamos lá, vamos ver Ah, o bosta Vamos ver quanto vai dar aqui Foi mal aqui, não dá pra você não Vai Uh, chutei Sai de mim, robô Caralho, mano Dei 38k Caralho Aí não dá pra competir mesmo não Cê é louco É por causa do debuff Que a gente ia dar com as bolinhas Agora eu fiz errado A rotation Mas tá bom Mano, eu nem apareci no DPS agora, velho O healer bateu mais que eu É, agora deu a tristeza no coração Nossa, skill não O cone de gelo, cone frio, cone congelado nem uso direito Que isso, me deram um trade aqui, meu amigo Não fui eu Ué Ah, tem outro mage aqui na parada Acho que não dá pra dar trade porque tá em combate Ele dropou um Olha, ele dropou uma calça 340, mano Se quiser me passar Eu agradeço Deixa eu ver como é que tá a minha 310, velho Caralho Eu tinha Olha, os caras vão fazer a world quest? Caralho, mano Se ele me passar aquela perneira ali Vai ser lindo o negócio Depois eu vejo se ele precisa Eu acho que não Ele queria dar trade Só que ele cancelou Caralho, eu tô apertando esse kill Que nem um doido aqui Não tem alvo Ah, a mega mina tá aparecendo Bastante porque Tem a quest mundial aqui, né Tals Ontem Oh, nossa, na orb Ontem eu fiz Meu amigo Don't you die, healer I'll still love you, baby Ah, ele deu trade, velho Por favor, me passa O cara não sabe passar item Saiu andando Cadê-me, então Cadê-me, então? O cara me deu trade duas vezes E não me passou o item Aí é É porque eu acho que estão Estartando as batalhas Aí não dá pra ele negociar Trade, trade, trade Ih, cara Não fui eu Cê tá ligado, né? Foi CDL, safado Eu não, mano Eu não Como que fui eu, velho Os bichos não vieram em mim Um veio em mim só O lá de trás veio E esses aqui do cantinho Relaxa O cara tá apavorado Tá achando que a gente é juvenil, mano O cara tá putaço O cara tá puto mesmo O cara tá puto Mas nem fui eu, viado Ah, tá Lógico que não, mano Só se eu parar Ah, sei lá Depois eu vou assistir Eu vou assistir o replay Ah, beleza Não, vou assistir o replay Tá sendo gravado Vê se a bunda Tá muito grande Pode ser saindo a grã toda Não sei, não Eu tenho quase É Tem grande chance De ter sido eu mesmo Eu odeio essa DG aqui Por causa disso Agora mudou de ideia Não é, não, é Já aceita, né? Que dói menos Ai, bosta Rotacionei errado Caralho Caralho Borracha Foi mal Mas eu tive que gastar CD, velho Não, mas aqui O bagulho foi louco mesmo Caralho Aqui os caras Apavoraram Só que o healer tá Puxei Foi eu que puxei lá atrás Aqueles Pra juntar tudo Entende? É mais rápido É não, vai mais rápido É, beleza Você que manda, mano Eu não tenho level, né? Então eu não posso dar palpite aqui não A hora que o meu dano for A hora que o meu dano for relevante Aí eu começo a... Aí eu começo a... Caralho O bicho me... Que é meu corpo mesmo Com certeza que você tá fofocado no boss, né? Eu tô Matando o Zad aqui Que eu não gosto de V.A. de vivo Ó, vamos ver se crito alguma coisa da hora 48 Tá bom Não, é Isso aí é top O bom do druid é isso também Ai, velho Se usa skill aí O pro que caba, velho Isso aí é muito zoeira Ó, não sei qual... Ah, mas o DH é tank Por isso que eu bati menos que ele Mas é... Bati mais que ele Porque senhor... Cadê? Nem veio item pra mim nesse aqui Ó, que tristeza Ah, eu acho que você vai dropar O cara montaria, então Venha montaria que é sucesso É, mas o Healer não vai aguentar segurar o dano do tanque Cuidado Ah, virei essa bosta, velho Virei essa merda Atirei de você Preciso de um alto Ufa, eu tô preso Eu preciso de um alto Saudades é o Vui, viu? Que saudades Ai, eu nunca usei não Você não gosta, mano? Na verdade é porque eu tenho um saco pra ficar configurando Eu acho que ele cai muito o meu FPS Aí eu... Sei lá Tô usando a interface da Blizz mesmo Ai, meu Deus Ó, eu... Ai, minha bunda grande Ó, você tá muito pra direita Tentei teleportar aqui pra não fazer merda Tipo, ele cai FPS Mas é jogável, não é? Não, então Tem hora que é muito chato, velho O FPS que cai, tá ligado? Tipo, dá umas... É jogável, é jogável Mas tem hora que... Nossa, mano Só transforma eu nessa merda de Polimorp Pronto, tira Ai, cara Ó, parceiro bom é outra coisa Aquele remover corrupção Tira esse negócio, sabia? Sim, sim, sim Show Show Eu pensei que era só pra venena, etc Não tenho nenhum álcool Ai, meu Deus Ficou tudo vermelho O bom do pet do Major É que ele anda juntinho Ele é inteligente Caralho, olha o dano Que o maluco deu Ih, se maria Outro mês de Frost Aí, orgulho Caralho, o cara quer sangue Hum, deixa eu dar um buffzinho aqui pra você Já que você gosta tanto Cara, o blink pra sair de dano em área Também é uma maravilha Tem que dar cinco setas pra poder trocar o punhal Ah, eu quase trollei, velho Por quê? Tá ligado esse negocinho aqui que dá dano? Essa poça aqui de óleo Sei Então, quando ela foi me empurrar Eu acabei ca... Mano, eu não tô dropando nada, velho Meu Deus Proca, proca, proca Proca, proca, proca Vou usar o... Ai, procuro os errados Bosta Às vezes o dedo vai mais rápido Eita, porra Cara, eu só sei que esse mage aqui A hora que ele tiver uns 360 igual ao druida O bicho vai tá... Insano Não existe addon melhor que DBM É, não Ele é sensacional mesmo Qualquer coisinha ele te avisa É, mas você viu que o cara do DBM ganhou um... Um PC top lá da Blizzard de mais uma empresa Provavelmente Activision O cara tava passando necessidade, velho Aí ele... Ele... Eu acho que nem foi ele que avisou Aí alguém falou lá pra Blizzard e tal E os caras foram na casa dele com o PC top Pra ele continuar trabalhando no addon Sim, sim Bagulho importante, mano Você viu que o Zigo virou pago, né? Eu nem uso isso aí Eu nem sei pra que que serve É um guia de quest Ah... Aí, galera, né? Tem que dizer direitinho pra onde tem que ir Aí, mercenário, né? Mercenário Tá nas regras que não pode criar dom É... Pago Mas mesmo assim, por lá Hum... Não fui eu que agrei, hein? Ó Só queria dizer isso Esse aqui foi sozinho Tenho culpa não Tirar o meu da reta logo, hein? Ah, é Sei Tá vendo? Tipo isso, mano Eu ia tomar um Doniário ali Eu teleportei e continuei castando a Nevasca Mano, esse tank tá muito chato, velho Que cara mala Aqui não é fácil de evitar de puxar o bicho, não, mano Olha lá Ele pula no bicho e foda-se quem vai ficar pra fora, mano Olha lá O outro meijo vai ficar pra fora Caralho Que tanque chato, mano Só agri e fica quieto Tá, mas... É, a gente fez a primeira parte dela lá atrás, velho Vamos ver Vamos ver se a galera tá... Tá ligeira Mequênix, mano Mequênix Boa, meijo Os meijos tão representando O Bully fez o dever de casa, né? É, não Essa aqui eu aprendi Que aprender é de toda agora Ah, toda agora é uma bosta Tô que pariu Que D de merda Aquela e o Santuário da Tempestade Ah, não fala assim Ah, não, né? Ah, não, velho Não é possível Não é possível Ai, bosta Não dou nem tempo de correr do negócio Ai, eu matou ele e já era GG, guys Até que foi rápido Ah, eu não tô dropando nada Uai Quer dizer, mas... Não, você pegou o manto Veio na World Quest Você não pode passar, eu acho Não, foi vinculado É Mano, é isso aí então O vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Da nossa volta Jogando de maguinho Tá fraco Tá bem fraco Vai melhorar muito ainda Às vezes eu faço umas cagadas Na DG Eu agro os bichos Mas aí, sorte que a PT deu Pra salvar O que eu queria mostrar também É como é divertido jogar A questão do blink A questão de castar E você poder teleportar Você tem algumas utilities Tipo, criar food pra galera Fazer uns Uns portaizinhos Então é bem bacana E quem tiver na dúvida O mage é uma excelente opção Pra você começar a jogar Tá? O mage arcano A gente tinha até comentado Na DG ali Ele... Pode ser que não vá pro vídeo Mas ele é... Ele é tipo Três skills, cara Você tem que aprender A gerenciar a mana com ele E ficar usando os mísseis lá E ele tem muito pouco Dano em área Na verdade Ele tem uma explosão arcana lá Que eu acho que é A única skill dele em área É porque eu não joguei Então eu prefiro não Não falar Mas o Frost realmente Ele tá bem divertido Beleza, manos? Muito obrigado mais uma vez Todo mundo que assistiu Deixa o joinha aí Pra gente voltar com força total Compartilha com os amigos Fala aí Eu vou deixar no Discord também O link pra quem quiser assistir lá Valeu, tamo junto Rulinas vazando aquele abraço É nóis, Kran Nos vemos aí no próximo vídeo Que vai sair logo, logo Valeu, abraço Tchau 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 Tchau